Moto elétrica off-road mais potente do mundo A fabricante Stark Filtri lançou no mercado a Varg, nada menos que a moto de off-road elétrica mais potente do mundo. Mais do que isso, pelo fato de não ser a combustão, ela é mais fácil de conduzir, requer menos manutenção e tem um desempenho superior às motos tradicionais. Então, estamos falando da motocross mais versátil e avançada do planeta. Confira mais, porque essa moto está prometendo muito no universo das duas rodas. Está começando o MR Drops aqui no canal Motorradio. A Stark Filtri parece coisa do personagem fictício Tony Stark, mas foi fundada em 2019 por Anton West e Paul Salsing, com raízes na Suécia. No entanto, a empresa opera a partir dos arredores de Barcelona, na Espanha, onde foi desenvolvida a Varg. Por sua vez, a Varg foi construída para apresentar a tecnologia elétrica em um potencial superior a das motos a combustão. E nesse quesito ela conseguiu. O modelo tem uma ficha que supera todos os modelos tradicionais off-road disponíveis no mercado. Toda essa motivação para criar a nova motocicleta nasceu, segundo a marca, a partir da frustração de ver cada vez mais pistas de motocross na Europa, encerradas por questões ambientais. Tudo isso ocasionado pelas elevadas emissões de poluentes ou mesmo pelo alto ruído característico das off-road. Agora sim vamos falar da Stark Varg, a moto em si. Você prefere pilotar uma Fera de 450 cilindradas 4 tempos ou uma pequena nervosa 125 cilindradas de 2. Com a Stark Varg é possível ter ambas na mão. Utilizando-se das funções da moto, pode-se configurar até 100 modos de pilotagem e ter 5 deles instalados de forma ativa, disponíveis em qualquer hora. Mas não para por aí. O modelo elétrico oferece até 30% a mais potência do que uma moto tradicional 450 cilindradas de 4 tempos. Força de sobra para um Rally, por exemplo. Com isso, a Varg chega até os 80 cavalos de potência máxima, tendo uma relação peso-potência que alcança os 9 cavalos por quilo. O torque disponível na roda traseira chega aos 10 quilos. Além disso, os modos de condução, ajuste de curva de potência e freio motor podem ser controlados pelo aplicativo da Stark Varg. O sistema é uma ferramenta que interage de forma intuitiva no painel de instrumentos da moto ou mesmo no smartphone, que permite assumir o controle na palma da mão. E a autonomia dela? É semelhante à moto convencional. A grande dúvida das elétricas é sua autonomia. Nesse quesito, a Varg se assemelha a uma moto de motocross 450 tradicional. O modelo da Stark pode rodar por até 6 horas de percurso em ação. Além disso, pode ser carregada completamente em uma ou duas horas, dependendo do carregador e da corrente da tomada. O sistema de baterias da moto conta com a maior densidade energética do mundo, em um modelo em produção em série. São 6 kWh de capacidade na bateria, que pesa menos de 32 kg, com a caixa da bateria fabricada em magnésio. A refrigeração do conjunto acontece por ar, resultando em uma temperatura mais uniforme no reservatório energético. Além disso, permite a remoção de peso que seria empregado em um sistema de arrefecimento por líquido ou a vapor. Mais do que isso, a bateria da Varg é completamente à prova d'água, então pode ir na lama sem medo. Já o conjunto da Stark Varg também tem peso semelhante a uma moto tradicional off-road. São 110 kg em ordem de marcha. A moto utiliza um motor elétrico, que pesa apenas 9 kg, como elemento estruturante, o que permite que o quadro seja mais leve. Além disso, elementos em fibra de carbono também fazem sua parte no alívio de peso. E o preço da Stark Varg quanto é? Bom, a Varg tem suspensões Kayaba com curso de roda de 310 mm na frente e atrás, e segurando tudo isso estão os discos Galfer com dianteiro de 260 mm e traseiro de 220 mm de diâmetro, utilizando o sistema hidráulico de frenagem da Brembo. O preço de tudo isso? A Varg parte dos valores sugeridos de 11.900 euros, mais de 76 mil reais em conversão direta. Mas calma aí, as entregas dos pedidos começam apenas em setembro e não estão disponíveis no Brasil. Uma pena, com novidades interessantes e preço convidativo seria uma opção a ser considerada no país. A Yamaha WR450F, por exemplo, parte dos 71 mil reais. Prefere uma menor? A Honda CRF250F parte dos 18.510 reais. No entanto, a Varg promete tudo isso em uma moto só. A combinação entre uma 450 profissional ou uma CRF250 de entrada. Seria uma boa então em nosso mercado nacional? Deixe a sua opinião nos comentários. E esse foi o MR Drops aqui no canal Motor Rede. Não se esqueça de se inscrever no canal.